Oi, pessoal! Hoje é dia 28 de setembro, aniversário de 5 anos da Mel. Neste exato momento, ela tá dormindo lá no meu quarto, mas quando ela acordar, eu quero fazer uma surpresinha pra ela. No vídeo anterior, eu falei pra vocês que a festinha de comemoração do aniversário vai ser no próximo sábado. Eu também contei o tema da festa e já mostrei algumas coisas que chegaram. Então, caso vocês não tenham visto este vídeo, eu vou deixar na descrição deste aqui pra vocês acompanharem tudo. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva. Nós temos vídeos novos todas as semanas com o dia a dia da nossa família. E não se esqueça de avaliar sempre os nossos vídeos com o like pra gente saber que vocês gostaram do vídeo. Eu tô muito ansiosa, eu espero que ela goste de tudo. Hoje, inclusive, eu vou deixá-la abrir um dos presentes e no sábado ela vai abrir os outros. Agora eu vou esperar ela acordar e vou fazer a surpresinha e aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o anel! Faz um pedido. Parabéns, amor! Olá pessoal, a Melzinha tá de olho fechado e eu trouxe o presente dela pra abrir. Pode abrir? Um, dois, três e... Pode abrir! Meu Deus do céu! Mel, o que será isso? O que que será isso? Não sei, filha, mas tem que abrir. Eu quero abrir os dois! É pra abrir os dois mesmo! Vou pegar primeiro o grandão. Não, primeiro o pequeno. Não! Primeiro o grandão, cuidado que é pesado. Escorrega ele no chão, deixa eu te ajudar. Escorregar ele no chão. Aí você abre ele pra ver o que é. O outro faz parte desse, tá? Tá. Vira ao contrário e puxa a fitinha. Ih! É muito creio. Eu tô mais ansiosa por esse. O que será que é, meu Deus do céu? É. É. É muito creio. É muito creio. Muito creio. Abre pra mim. Não conseguiu puxar a fitinha? Não. Peraí, pega a tesoura. Ui! Ai, que ansiedade. Olha ele lá, é tão bonito. Dourado, né? Você viu o papel que lindo das princesas? Aham. Eu acho que eu pensei muito... Rasga ele. Vai tirando os durex. Ah, tem durex? Tem. Deixa eu ver. Ao contrário. Peraí que tem que achar onde tem um durex. Aqui tem um durex. Achou? Aqui, ó. Arranca os durex. Vai arrancando. Pode rasgar, não tem nada. Abriu um pouquinho. Vai, continua. Continua, continua. Isso. Vai, rasga. Onde? Rasga. Rasga tudo. Meu Deus. Tá abrindo, pessoal. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Se vocês chegaram até aqui, dá um pause e coloca lá nos comentários. O que é esse prezeitão? Meu Deus. Parece uma bexiga enorme. Você acha que é um bexigão? É. Meu Deus. Meu Deus. Tchau. Tchau. Acho que já dá pra puxar já esse saco. Pode puxar? Pode. Puxa, puxa, abriu! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E o que que é? Deixa eu ver. Uma barraca! Uma barraca! Olha lá, pessoal. Uma cabaninha. Uma cabana. Olha que legal. Quem que gosta de cabana aqui? Eu! Agora bora abrir e montar, né, Mel? Isso é bem pesado. É. Ah, vai abrir o outro já? Então vem. Não, primeiro vamos montar. Primeiro vamos montar a cabana, então, pessoal. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz? Tô. Então vamos abrir. Tchau. 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 Olá pessoal, montadinha. Tem o chão fofinho, né Mel? Olha que bonitinha a estampa, que gracinha. Muito bonitinho, coração, passarinho, ninho. E é bem espaçosa. Olha que lindo detalhe aqui em cima, as bandeirinhas. Vêm duas bandeirinhas brancas e duas na estampa da barraca. Aí aqui a porta, que dá para fechar. Tá? Aí tem esse lado aqui. Deixa eu dar a volta. Este outro, que é a parte de trás. E a janelinha. Dá para fechar também a cortininha. Muito lindo e bem grande, né Mel? Que grande. Agora a gente vai abrir o segundo presente. É, que tem a embaladinha. Sim, quero ver. Você gostou desse? É, mesmo. Puxa a fitinha. Epa. Gente, estou apaixonada por essa cabana. Apaixonada. Uma caixa. Uma caixa. Uma caixa misteriosa. Olha, meu Deus. A caixa não sai. É alguma coisa para colocar na sua cabana. Quer que eu te ajude? Não tem nada. Amassou agora. Eu acho que precisa da texoura. Ah, eu vou abrir para ela. Já volto, pessoal. Prontinho. Mamãe já abriu. Agora, vamos revelar o que é. Dá para ver, pessoal? Não dá para ver. Tem que abrir mais? O que será, pessoal? Já sabe? Já tem alguma ideia, Mel? Já tenho. Já viu? Já vi. Já vi. Uma luminária de bolinha, Mel. Para iluminar a sua cabana. Vamos abrir? Olha que coisa linda, pessoal. Olha que coisa mais maravilhosa. Claro que vamos abrir. Dá para abrir aqui? Eu vou abrir. Tira o durex. Tira o durex. É duro. Duro. Tira com bastante cuidado para não quebrar, tá? Dá para quebrar. Isso. Põe aí. Vamos abrir. Aqui. Abrimos. Abrimos. Vamos fazer o seguinte, assim. É que elas são todas juntas. Tem um fio. E agora? Quer que a mamãe liga? Quero. Então, pessoal, só um minuto que eu vou colocar as bolinhas e ligar para vocês verem. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha a princesa lá dentro Olha que lindo Lindo, 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 lindo É improvisado ainda Aqui na sala, né? Tive que colocar uma extensão Deixa eu dar a volta aqui pra vocês verem Mas eu já liguei já pra ela brincar aqui E depois a gente vai colocar lá no quarto dela Ficou maravilhoso, né, Mel? É, Mel Apaguei as luzes, só que tá de dia, né? Mas ficou muito legal E aí, o que você achou do presente, Mel? Maravilhoso Então, parabéns, viu? Uou! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vamos mandar um beijo? Sim! Um super beijo E até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Tchau!